Oi pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo do nosso Sábado Literário no Ar e hoje eu trouxe mais uma resenha pra vocês, só que dessa vez de um autor brasileiro que também é muito conceituado lá fora, eu estou falando de ninguém menos do que Paulo Coelho eu confesso que o Paulo Coelho é aquele tipo de autor, ame ou odeie tem umas pessoas que não gostam muito dos livros do Paulo Coelho tem outras pessoas que amam os livros dele, que é o meu caso principalmente o Verônica Decide Morrer, que é um dos meus livros favoritos e depois que eu li esse livro, ou seja, eu me apaixonei pela escrita do Paulo Coelho eu descobri Adutério, eu confesso que quando eu vi a capa, a capa me chamou muito mais a atenção eu não tinha visto resenhas, eu não tinha lido nada a respeito do livro óbvio que o título entrega muito, pois nós vamos falar de um Adutério afinal esse título já entrega um pouquinho do que a história vai trazer porque sim, a história se baseia e se passa basicamente do Adutério de uma mulher de 31 anos, a Linda, que tem uma vida particularmente perfeita, tem um casamento perfeito é isso que basicamente esse livro nos mostra que nem tudo, aos olhos de muitos pode ser perfeitos mas aos seus olhos pessoais você tem problemas, você tem conflitos é basicamente isso que a Linda sente, assim, ela é uma jornalista ela tem, assim, um trabalho conceituado ela vive num país onde o estilo e o padrão de vida é excelente porém ela tem problemas como qualquer outro ser humano e eu gostei basicamente desse ponto que o livro aborda eu gostei disso, da escrita do Paulo Coelho justamente por causa disso só que eu costumo falar que nem toda leitura é agradável pelo menos assim, essa leitura não foi tão agradável 100% pra mim eu pelo menos costumo me apegar à personagem central no caso aqui é a Linda a Linda quem narra os fatos nesse livro do Paulo Coelho não temos escala de narrações é somente a Linda quem narra os fatos então teve alguns momentos que eu me pegava dentro do pensamento dela dentro dos conflitos que ela estava sentindo com a vida dela, com tudo ao redor dela e eu confesso que eu não entendi, eu confesso que eu não consegui achar uma razão um motivo pra tanto conflito, pra tanta angústia pra tanto desamor com algumas coisas na vida dela como por exemplo o casamento dela ela começa a não ver o casamento dela da mesma forma e aí ela começa a ter outros tipos de pensamento de querer se libertar de outras formas até que ela reencontra um ex, um antigo namorado da época de escola e aí ela acaba, no dia que ela vai entrevistar ele é onde acontece realmente o adultério desculpem o spoiler mas assim, eu tô contando isso pra que vocês entendam basicamente aonde eu quero chegar então por várias sequências de coisas e de atos que vão acontecendo como por exemplo esse que você não vê um motivo assim você não vê uma razão pra que isso tenha acontecido e foi basicamente isso nessa escrita do Paulo Coelho eu não entendi os motivos dela eu não conseguia me apegar às razões que a levavam a cometer e a querer, vamos dizer assim, perder o seu casamento perder a vida que ela tem por uma coisa que nem ela mesmo sabia se ela queria, sabe? tinha momentos que ela falava assim ah, eu não amo ele, ah, eu não gosto dele mas ela queria fazer isso porque ela, sei lá, ela queria sentir ela estava viva novamente ela não queria sentir que tem problemas como por exemplo depressão que é um dos temas quase meio que abordados nesse livro porque eu falo quase ela não chega a dizer que ela tem isso ela não chega a admitir que ela tem depressão ela não procura ajuda então ela começa a fazer várias coisas na vida dela que a gente pensa assim, uau, o que é uma mulher de 31 anos com uma carreira excelente, com uma família bem estruturada quer se desfazer de tudo isso por um momento assim, vamos dizer, de aventura um momento que a impulsione na vida que ela tem então isso me deixou um pouco frustrada na escrita e na narração desse livro porque eu não via sentido, sabe? quando você tem uma história, você começa a ler você começa a buscar, vamos dizer assim, um sentido pra que tudo aquilo esteja acontecendo acaba buscando razões você acaba vendo razões que levou a pessoa àquilo no livro do Paulo Coelho você não tem razões concretas do porquê a Linda tá fazendo tudo isso do porquê a Linda quer uma aventura do porquê a Linda dá um up na vida dela e aí ela começa a mudar ela começa a querer ser outra pessoa a querer ser, vamos dizer assim, uma coisa que ela não é acaba prejudicando isso ela acaba se prejudicando, prejudicando a vida dela pessoal e ela não percebe isso até que a mulher do cara com que ela meio que tá tendo um caso sabe de tudo e tipo você é só mais uma coisinha e aí é onde ela pira então assim, eu fiquei gente, como uma mulher de 31 anos tá agindo como uma adolescente de 18, 19 anos eu não sei se esse foi o intuito do Paulo Coelho que a gente questionasse que a gente buscasse realmente ver que às vezes não tem muitos motivos por trás de ações humanas esse livro do Paulo Coelho me conflitou bastante muito mais do que Verônica Decide Morrer esse é um livro com um tema também muito pesado muito forte quem nunca leu é também super mega indigo mas assim, eu confesso que eu não me apeguei a Adutério não foi um livro que eu gostei muito ele foi publicado pela Sestante pela editora Sestante aqui no Brasil e eu confesso que eu não empreendi muito a história eu não gostei da personagem principal eu não gostei dos personagens secundários foi uma leitura que eu confesso que eu comprei muito mais pela capa e porque eu gosto do Paulo Coelho porque Alquimia é um outro livro sensacional dele então eu falei assim, nossa esse livro também vai ser muito, muito maravilhoso e na verdade não foi então eu confesso que eu esperava muito mais desse livro por ser do Paulo Coelho e por ser um autor que eu admiro bastante e respeito mas assim, eu confesso que eu gostei da narração de alguns pontos assim, da personagem eu gostei da perspectiva, das reflexões que ela levanta sobre a vida dela esses pontos eu gostei da leitura mas eu não gostei dos motivos e das razões dela pra cometer certos tipos de atos na vida dela então foi basicamente um meio que amor e ódio realmente com relação a essa leitura do Paulo Coelho desse livro Adutério então assim, esse foi um livro que me conflitou bastante mas que apesar de tudo não é um livro ruim então eu sempre indico toda resenha que eu faço é pra mostrar pra vocês o meu ponto de vista com relação ao livro mas isso não quer dizer que você quando ler como leitor não goste do livro muito pelo contrário cada leitor tem uma perspectiva e consegue absorver de forma diferente uma leitura então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de resenha de hoje se gostaram não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo pra ajudar na divulgação e se tu for novo se inscreva no canal ativa as notificações naquele sininho aqui embaixo que assim você não perde nenhum vídeo novo que sai aqui no canal beijos gente até o próximo vídeo no mesmo bate canal na mesma bate hora sempre às 18 horas aqui no canal então é isso gente beijos e até o próximo vídeo é isso gente